Música Música De repente uma revista Não sei se o mal nos perseguiu Mas não há o que temer Conta o seu sul Caçadores de aventuras Dentre o sul Carajosos Destemidos Enfrentando os perigos Dentre o sul Música Crianças Hoje são os seus primeiros Dias de aula Na escola Então se comportem E não provoque o vovô Ele vai te levar Tá bom Então vovô Pode nos levar então Sim é claro meus netinhos Vamos Eles tem um mochila Na capota dele Acho que Vai ser o primeiro dia de aula Muito legal pra mim É mesmo Vai ser o seu primeiro dia de aula Né Crianças Vamos começar A dizer o nome Das suas crianças De vocês Qual é o seu nome? Ó Meu nome é Fosca Fosca? Que nome engraçado Agora o vermelhinho Agora o vermelhinho Qual é o nome desse vermelho? Pintado de azul e branco Meu nome é Rose Rose? Que nome lindo Agora só falta aquele Aquele que é gordinho Que come sempre doce Qual é o seu nome? Meu nome É Brownie Brownie? Ah Nome bonito também Agora vamos começar Pelo papagaio Qual é o seu nome? Papagaia Papagaia Meu nome É Papo Papo? Legal Agora o amarelinho De corrida Qual é o seu nome Amarelinho De corrida? Meu nome Meu nome É Bory Bory Que nome bonito De novo Agora é outro Meu nome Cabeirante Cabeirante? Não gostei Agora Esses Esses Três aqui Meu nome Meu nome É Horizon Não Meu nome É Master Meu nome É Torre Torre Meu nome Não Meu nome É Combo Clássico Agora Esses Três aí Qual é o nome Desses três? Ó Meu nome É Torre Teira Escabelada E o meu nome É Combo Clássico E o meu nome É Tartarugo Quando crescer Eu quero ser mecânico Eu também E eu quero ser médico Ótimo Legal Então Fiquem aí Tchau Tchau Não Agora Vamos Aprender As As Tarefas Você Sabe De Dinossauros? Sim Sabemos Então Vou fazer Uma Pergunta Pra Vocês Que Vocês Vão Adorar Qual É Qual É O Rei Dos Dinossauros? Eu 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 Professor Eu 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 Sei Qual É É O Tirex Tirex? Que Legal Agora Próxima Pergunta Quem É O Dinossauro Com Cifras? Eu Sei Eu Sei É O Triceratops 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 Muito Legal Vocês São Muito Bons Agora A Próxima Pergunta É Quem Tem O Dinossauro Com Chifres Nas Costas Quem é? Eu Sei É O Estegossauro E Essa É A Última Pergunta Quem É O Dinossauro Que Tem Um Pescoço Longo O Dinossauro Que Tem Um Pescoço Longo É O Argentinosauro Isso Aí Galerinha Vocês São Vencedores Vocês Vão Ganhar Mendalhas Parabéns Vocês São Vencedores Eu Sou Muito Nós Amos Vocês Tiraram Nota Dez Uau Que Bom Então Já Tá Na Hora De Ir Embora Então Temos Que Ir Lá Tchau Tchau Crianças Beijinhos Do Coração Tchau Tchau, 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 tchau. Puxa, foi muito legal esse primeiro dia de aula. Vovô, o primeiro dia de aula foi incrível. É mesmo? Foi, foi incrível. É, foi incrível. A gente aprendeu tudo sozinho. Ah, vocês sabem fazer tudo sozinho. Que legal. Então vocês vão ganhar um sorvete. Eu vou te dar um sorvete, tá? Tá bom, tá bom, tá bom.